Pois é, Alex Santos, estamos de volta aqui na programação da Santa Cruz AM, agora aqui com o Boniek do Renascer Supermercado pra nesta sexta-feira a gente falar de muitas ofertas. Atenção minha amiga dona de casa, alô você aí no centro, enfim, de todos os bairros da cidade, você da zona rural também e não só aqui de Santa Cruz, mas de toda a região. Boniek tá aqui pra falar, como sempre, toda sexta-feira de muitas ofertas do Renascer Supermercado. Alô, Boniek, bom dia. Bom dia, bom dia, é muito preço baixo e muita promoção hoje, sexta da carne, feirão do hortifruti, tudo junto. Corre pra cá que tem muito preço bom. Agora eu gosto quando você anuncia preço, né, porque você sempre traz ofertas especiais, você já contou aqui em off, agora eu quero que você divulgue aí pros nossos ouvintes aqui da Santa Cruz AM. O que que tem de bom aqui falando de preço, Boniek? Pessoal, olha só, tomate só R$ 4,99 hoje. Essa semana a gente chegou com preço aqui de R$ 8,19 e hoje tá de R$ 4,99, um preço muito top pra você. Hoje, só hoje ou amanhã esse preço de tomate, você encontra ainda de R$ 4,99 aqui no Renascer? Não, é hoje e amanhã, tá? Esse preço é pra sexta e sábado, muito bom o preço aí. Corre pra cá e aproveita isso aí também. Olha aí então, gente, R$ 4,99 o quilo do tomate, você vai encontrar aqui hoje e amanhã no Renascer Supermercado. Que mais, Boniek? Tem mais ofertas que eu sei. Tem, tem mais ofertas aqui, olha, cebola branca de R$ 3,49, goiaba R$ 3,59, olha só o alho, alho R$ 1,99, 100 gramas do alho, só R$ 1,99, preço muito bacana aí. E a gente tá com o feirão da carne junto aí também, dá só uma olhadinha, olha, guisado R$ 23,99, mocotó só R$ 6,99 o quilo. Pra você que vai fazer aquele caldinho, R$ 6,99 o quilo de mocotó, colchão molho de sol R$ 34,99 e costela medinha R$ 21,49. Agora, você fica observando aí os preços, você que tá em casa, aí acha, gente, tá barato mesmo, tá muito barato, né? Tomate, o Boniek já falou de R$ 4,99, alho 100 gramas, R$ 1,99, tem muitas outras ofertas aqui pra você aproveitar, não é só isso não, tem muitas outras, né, Boniek? Tem, com certeza, e olha só, o preço estourado hoje, hambúrguer sadia, só R$ 0,65 unidade. R$ 0,65? Só R$ 0,65 unidade, de R$ 0,89 por R$ 0,65. Olha aí, hambúrguer sadia, né? Sadia, sadia, preço e qualidade aí é imbatível. R$ 0,65, olha, tá imperdível, esse final de semana você compra com ofertas imperdíveis aqui no Renascer Supermercado, pra você sair daqui com o carrinho cheio, você, minha amiga e dona de casa, né, ofertas especiais à sua mesa aqui no Renascer Supermercado, que já oferece pra você conforto, né, estacionamento, além de todas essas ofertas, então não dá pra perder. Isso mesmo, não dá pra perder e tem muita coisa boa, corre pra cá que você vai aproveitar, a loja tá cheia de promoção. Valeu, Boniek, obrigado, bom final de semana. Valeu, bom final de semana e corre pra cá, viu? Valeu, é isso aí, então, as ofertas são essas aqui no Renascer Supermercado, nesta sexta e também sábado, pra você aproveitar, tá bom? Agradecer aqui o apoio técnico sempre do Chagas Costa, o Gavião. Abraço, Alex, bom dia!